Policiais penais estão denunciando que o último concurso realizado este ano já foi paralisado. Eu queria que você trouxesse mais informações porque é uma grande preocupação que nós temos em relação a reposição e concursos para novos, novos policiais penais, policiais militares, policiais civis, homens do corpo de bombeiros, porque as nossas forças de segurança, elas estão diminuindo. Há um claro dentro dessas forças. Verdade, Laudívia. Para saber mais a respeito dessa denúncia, que impacto em cheio as penitenciárias de todo o Estado, ao meu lado está aqui Jean Ottoni, presidente do Sindicato dos Policiais de Minas Gerais. Jean, conta para a gente, conta para o Patrulha da Cidade, para o Aldívia e o Carvalho, neste momento, com exclusividade, o que aconteceu? Hoje, o sistema prisional, a polícia penal, existe um déficit gritante dentro da polícia penal. Praticamente o caos está instalado porque o número de policiais penais é muito grande. E com isso aí, nós estávamos esperando que o pessoal do concurso fosse chamado. E aí, houve uma... a Sejuspa, ela suspendeu a quinta etapa através do eliminar da juíza aí do concurso. E com isso, quem perde é a população, porque hoje você tem, em média, 70 mil presos nas unidades. As 182 unidades da polícia penal estão com uma supernotação. estão suspendendo até mesmo, o Aldívia, as férias dos policiais penais agora, no final de ano. E nós vemos aí que aquilo que nós esperávamos, o concurso, ele foi suspenso. E sem falar no pessoal que é contratado também, estão sendo demitidos. E com isso aí, esse déficit põe em risco a segurança pública do Estado de Minas Gerais. E por que essa suspensão, Jean? O Ministério Público, ele solicitou, ele pediu a suspensão para Sejus, porque, segundo ele, havia fraude aí no concurso. Mas só que não justifica, porque você tem 5 mil candidatos de um lado, que foram aprovados, que passaram em todas as etapas. Você tem 70 também candidatos que alegam que realmente houve fraude. Nós, os sindicatos, pedimos uma audiência de conciliação para quê? Para que o concurso, ele possa seguir e para que essas pessoas que se sentiram, né? Que foram, como é que eu posso dizer? Essas pessoas que sentiram que foram, que os seus direitos, né? Foram suprimidos, que também a justiça investigue, mas que não pode atrapalhar esse concurso aí com 5 mil vagas, que põe em risco aí a segurança dos estabelecimentos penais. Vou deixar agora o Laudívio fazer o questionamento dele, porque sempre quando fala de segurança pública, ele tem um grande know-how. Com você, Laudívio. Ô, Jean, meu amigo Jean Antônio, presidente Ottoni, presidente dos sindicatos policiais penais do Estado de Minas Gerais. É um prazer, mais uma vez, recebê-lo aqui, representando categoria super importante dentro da segurança pública. Qual que é o vácuo, qual que é o espaço em branco que a Polícia Penal hoje tem? Qual é esse déficit numérico no Estado de Minas Gerais? Porque nós temos aqui 70 mil presos em mais de 100 unidades. 70 mil presos, não são 70 mil crianças, são 70 mil pessoas que cometeram algum delito e que foram retiradas do seio da sociedade para o pagamento de uma pena ou aguardando a Justiça se manifestar. Qual é esse déficit? Laudívio, prazer, é todo meu. Está falando com você. E hoje é um déficit gritante. Como você diz, hoje nós temos aí 15 mil 640 policiais efetivos para 70 mil presos. Aí, Laudívio, você pega 70 mil presos. Mas só que no final de semana eles têm direito à visita. E cada preso pode levar até 3 pessoas. E crianças, nós sabemos aí que pode levar o tanto que puder. Então existe um déficit, uma lacuna gritante hoje que põe em risco aí a segurança pública. Nós rodamos o Estado. Nós chegamos unidades aí, igual a Nelson Gria, unidade que foi projetada para 1.600 presos. Tem 2.600 presos. Com isso, o número de policiais penais por plantão, em média, é muito baixo. No trânsito interno, na muralha, para dar atendimento à dignidade humana. Por mais que as pessoas estão presas, a dignidade humana das pessoas tem que ser preservada. E com isso também agora, as férias dos policiais penais estão sendo cortadas. O número de absenteísmo dentro do sistema prisional da polícia penal é muito grande. Então hoje nós temos um déficit em média de 8 mil policiais penais. Sem falar também, Laudif, que tem os excedentes também desse concurso, que o Estado poderia muito bem também chamar para trazer uma economicidade. Mas o déficit hoje na polícia penal ele é gritante para manter a ordem e a paz nas 182 unidades. Como eu disse, rodamos o interior, está também sem técnico, não tem técnico para atender, não tem administrativo, não tem assistente social. Os diretores, ele tem que fazer o papel de diretor. Mas ao mesmo tempo, ele tem que estar no GI, ele tem que estar na muralha. Os outros colegas também do GI, eles estão sobrecarregados, fazendo papel da portaria, da muralha. Então hoje, o sistema prisional, ele corre um risco muito grande de colapsar. E agora com essa aí também, de suspender esse concurso para 5 mil vagas. hoje, Antônio, eu quero nos colocar à inteira disposição, esse microfone pertence ao povo de Minas, é o microfone da segurança pública, o Patrulha da Cidade, é este canal, é o porta-voz de vocês que fazem a segurança da população de Minas Gerais. Quero nos colocar à inteira disposição, sempre que quiser, sempre que houver necessidade, faça contato conosco que esse espaço aqui é reservado a vocês. Olá, Odívio, os sindicatos policiais penais agradecem esse belo trabalho que você faz para a segurança pública e também para toda a população e com certeza agradecemos a você aí que abre esse espaço para que nós possamos estar buscando uma melhoria dentro da polícia penal e dentro do sistema prisional. Porque quando se fala de sistema prisional, se fala da dignidade das pessoas que estão custodiadas, mas por outro lado também se fala também da segurança e da polícia penal que mantém a ordem e a paz nos municípios do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Laudívio. Jean, um abraço a vocês. Só fazendo um adendo na fala do Jean que continua ao vivo conosco às 5 horas e 19 minutos tem a questão da dignidade do preso que ela tem que ser respeitada não importa a gravidade do crime cometido a questão do crime hediondo ou não mas nós temos pais de família que são os que tomam conta dos presos e que correm risco de covid de de doenças dentro do próprio sistema e mais que isso nós estamos chegando no fim de ano é comum é comum acontecer fuga de presos resgate de presos o risco que o policial penal corre com um preso numa viatura fazendo uma transferência por exemplo da penitenciária até o juizado até o fórum a tudo isso e a gente tem que valorizar as forças de segurança porque é um tripé super importante educação segurança e saúde não importa a ordem dos fatores pode ser saúde segurança e educação educação segurança e saúde não importa o certo é que aqueles que fazem a segurança pública correm risco vinte e quatro horas e muitas vezes saem da muralha do presídio saem do interior do presídio vão pra casa desarmados vão pra casa de ônibus que nem todos tem condição de ter um bom carro ou um carrinho simples daquele que você paga em cinquenta e seis vezes você paga a prestação nem sempre há essa possibilidade porque o policial penal ele tem que comer ele tem que sustentar a família tem que comprar remédio pro filho a esposa muitas vezes tá desempregada tá grávida a gente tem que olhar tudo isso e o que eu quero pedir ao governo do estado é um carinho maior com as forças de segurança do estado de Minas Gerais aqui não vai uma questão política de cobrar do governador do estado pura e simplesmente uma cobrança não é uma questão de responsabilidade de todos nós com aqueles que tem responsabilidade com a sociedade então o que nós pedimos o Jean disse e foi muito claro nisso e eu concordo tem excedente vamos chamar os excedentes então pra que abrir um novo concurso o estado gasta muito com isso o tempo que levam para formar um policial penal um policial militar um policial civil um bombeiro militar é muito grande é grande no seguinte aspecto se há um claro se há uma uma deficiência no número o tempo é curto porque a academia forma dentro daquele prazo que lhe é possível mas é um tempo grande quando falta esse profissional então tem que haver esse equilíbrio me pergunto assim por que que o ano inteiro não tem esse tanto de policial militar nas ruas não tem por uma série de fatores porque as compras nos outros meses do ano além de dezembro elas são em número menor ali estão alunos da academia ali estão alunos do batalhão de polícia metropolitana enfim há uma há um estudo em cima disso e eu tenho certeza que vocês têm estudos em cima do déficit e em cima do número de prisioneiros e tomar conta de preso não é cuidar de criança em berçário é verdade Laudívio é né a polícia penal agora com a criação aí da emenda 111 né se profissionalizou mas para manter a ordem a paz para evitar rebelião né nos últimos anos aí não se tem rebelião no estado não tem motim no estado porque os policiais penais né através da profissionalização estão mantendo a ordem a paz porém o outro lado o estado ele deve ver também que o número de policiais penais que estão adoecendo é muito grande hoje nós temos aí 12 mil policiais né 13 mil policiais penais que estão aí com absenteísmo doenças mentais afastado por quê? porque a sobrecarga que o estado está jogando sobre os profissionais da polícia penal é muito grande então nós pedimos essa atenção do estado né graças a Deus estamos conseguindo manter ainda mas se o estado não olhar para a polícia penal para o sistema prisional com atenção esse barril de pólvora também ele pode explodir porque não tem homens não tem policiais penais para estar aí mantendo aí a ordem a paz nas unidades prisionais por isso né existe essa necessidade que os aprovados que esse concurso ele não pode ser suspenso porque senão o caos do sistema prisional o estupim da bomba pode estourar o Jean o Tony um grande abraço meu amigo eu quero agradecer muito a sua participação mais uma vez nos colocando repetidamente eu digo isso aqui nos colocando a inteira disposição da polícia penal um grande abraço meu amigo abraço Aldir o Alice e quando a gente falava aqui sim não, não, não pode falar e quando a gente falava aqui o Magno Soares que é diretor de comunicação está pedindo enlouquecidamente vem cá Magno para falar com você um minutinho rapidinho eu falei com ele vamos rápido grande Magno vem cá Magno Oi Aldir e aí Magno tudo bom como é que estão as coisas boa tarde boa tarde tudo jóia graças a Deus que bom e é um prazer enorme hoje nós estamos aqui no sindicato né sim obrigado obrigado igualmente é a gente está aqui pedindo encarecidamente que a justiça ela tenha essa sensibilidade que não pare com esse concurso público como o Jean falou não vou repetir o barril de pólvora ele está prestes a explodir e no dia 12 a partir das 8 horas da manhã em frente ao Tribunal de Justiça na Rádio Agabaga estaremos lá em um ato para que as autoridades para que a sociedade para que a imprensa entenda os anseios e as demandas de mais de 5 mil homens e mulheres aprovados nesse concurso nós estamos também com mais de 2 mil excedentes e a gente também repudia esse sistema de contratação da Sejus da Secretaria o PSS nós não somos contra aos profissionais e sim a forma de contrato o PSS é um policial penal vamos dizer assim pela metade ele não pode pegar em armas nós ficamos a noite sem a força armada desses homens dessas mulheres e isso um concurso travado por um eliminar da justiça e que se há ilicitude se há problemas nesse concurso público que as pessoas que causaram esses problemas sejam punidas ô Magno eu quero mais uma vez nos colocar à disposição agradecer a vocês o espaço está aberto e vamos lutar junto ao governo do estado vamos pedir ao governo a Secretaria de Estado de Justiça para que minimize esse problema porque nós sabemos que ele é muito grave e esse barril de pólvora conforme você e o Jean disseram pode explodir a qualquer momento ô Magno obrigado meu amigo eu agradeço saudade do senhor até dos meus whatsapps e estou à disposição do senhor olha um grande abraço obrigado contem conosco aqui forte abraço um abraço ô Alice a Sejuspe se manifestou sim por favor isso de acordo com a isso enviei sim essa pergunta para a Secretaria de Justiça de Segurança Pública e até o momento eles não enviaram nenhum tipo de resposta para a gente então continuamos aqui com o espaço aberto aguardando a resposta da Sejuspe em relação a esse concurso que foi paralisado de volta para você Laudívio obrigado obrigado obrigado